Agora nós já estamos ao vivo. Gente, boa noite. O pessoal que está na página agora começa a entrar. Bom, primeiro, eu sempre brinco com os dois, né? Todo mundo já descobriu que é mentira, viu? Quando a gente fala, olha, boa noite e tal, todo mundo imagina que a gente não tinha se visto. Mas eles já descobriram que é mentira. Tem que começar a isso para quebrar o gelo, senão... É, então, mas aí, olha, a primeira vez que a gente está vendo, todo mundo já descobriu que é golpe, então... Boa noite. Mas ontem, gente, o Roberto, quando a gente falou... Aliás, eu comentei, estava comentando com a Ana, o dia que a gente ia, que o Roberto ia fazer palestra em Jaú, que eu tinha me programado, acho que parou na quinta-feira anterior, né? Ah, verdade. Nós paramos na quinta e aí o Roberto tinha palestra na segunda e eu tinha me programado para ir até Jaú e acabou não dando certo. E ontem, no estúdio, eu estava falando, e aí vocês vão ver os comentários e tudo mais. É uma alegria muito grande, muito grande mesmo vocês terem topado. Eu estava conversando ontem no estudo, eu comentei, no final do estudo a gente sempre fala do que vai ter na tela na outra semana, né? E só não vale falar desde quando a gente se conhece, porque aí... Não, melhor não entregar, né? Não, né? Mas é uma alegria muito grande. O projeto, para vocês terem uma ideia, gente, a gente estava falando rapidinho antes de entrar, foi, assim, totalmente intuitivo, uma sexta-feira, 27 de março, 4 horas da tarde, ah, nós só estamos fazendo a palestra e o estudo, está pouca coisa, tem muita gente pedindo, eu estava trabalhando home, 4 horas da tarde eu liguei para a Ana, eu falei, ah, estuda aí, porque nós vamos fazer uma parábola. Falei, fazer parábola do quê? Falei, ah, surgiu a ideia, vamos fazer. E tem dado muito certo, a gente ia fazer só um dia da semana, nós estamos fazendo três. Nós vamos até dia 31 de julho com as parábolas. E o formato foi muito bacana. Não é por acaso que a gente convidou vocês dois, além da amizade, mas foi um formato que foi muito bacana, o pessoal fez, muitos casais estão participando. E a gente já tinha um parado nesse sentido, em vez de ser um só, os casais fazerem e participarem com a gente, né? Então, Roberto, Claudinha, muito bem-vindo, obrigado a você ter assistido. Ah, a gente que agradece, eu fiquei muito feliz. O Roberto me comunicou, na verdade, né? É, normalmente é assim. O Matheus me contou para fazer uma palestra, mas você também. Eu falei, ué, como assim? Vamos embora. Mas é, legal, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Muito obrigada. Gente, então, aproveitem o tempo, aquilo que eu falei, podem fazer uma oração inicial, aproveitem o tempo, para vocês não se prendam até as oito em ponto, se precisar, o que eu falei dos comentários, a gente vai aparecendo, se vocês acharem que vale a pena comentar, mas não se preocupem, e no final a gente se fala de novo, tá bom? Ok. Até já, gente. Até já. Obrigado, Alexandre. Então, vamos, sim, fazer uma oração inicial, para iniciarmos esse trabalho da noite. Com muita alegria, estamos aqui hoje para estudarmos os ensinamentos de Jesus. esses ensinamentos que são a base do nosso caminhar espiritual, nessa oportunidade maravilhosa que é essa encarnação. Então, muito obrigado, Senhor, por já conseguirmos chegarmos até aqui com essa consciência, com esse entendimento do que é o seu evangelho na nossa vida, do que é a sua forma de nos educar, de nos ensinar. Muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos juntos e levarmos isso a outras pessoas, mas também de trazermos esses ensinamentos aos nossos corações e colocarmos eles na prática. Muito obrigado à casa por essa oportunidade, muito obrigado à espiritualidade que nos intui, que nos inspira, é que nos ajuda em todos os momentos. Que assim seja. Bom, gente, boa noite de novo. O Alexandre falou para a gente divulgar um pouquinho do nosso trabalho, a gente participa de um grupo de estudos aqui em São Carlos, da Casa Espírita Obreiros do Bem, que se chama NEP. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, Núcleo Permanente de Estudos do Evangelho. E hoje em dia a gente está fazendo os estudos online, então a gente vai estudando bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, as cartas de Paulo. E vocês estão todos convidados. Quando quiserem, a gente manda o link e vocês podem entrar e estudar um pouquinho mais com a gente, que é muito gostoso. Tá bom? E a gente vai falar, então, hoje de uma parábola, a parábola dos dois fundamentos. Mas antes da gente entrar na parábola, eu queria falar um pouquinho sobre a didática das parábolas. Por que será que Jesus falava tanto dessa forma, em parábolas? As parábolas, elas são historinhas, vocês já perceberam? são muito curtinhas, né? E elas são historinhas. Então, toda vez, mesmo adulto, criança, jovem, quando você fala era uma vez, todo mundo para para ouvir. Opa, o que será que vem depois? Então, Jesus usava desse argumento, usa, né? Porque ele está entre nós. Então, ele usa desse argumento de contar-nos as historinhas. sempre vocês podem perceber que são, no máximo, duas pessoas ou dois grupos. E sempre, também, ele usa uma linguagem que, na época, era muito acessível. Então, as pessoas não tinham, assim, muito ficar pensando, nossa, o que será que ele está falando? Ele usava muito exemplo do dia a dia que eles viviam, exemplo do dia a dia das pessoas. Então, por isso que as parábolas, elas vêm até hoje, né? Porque elas nos mostram, ainda hoje, elas nos mostram e relatam o nosso dia a dia, né? Assuntos importantes até hoje em dia. E, normalmente, ele falava sempre em contrastes. Então, hoje, nós vamos falar da parábola dos dois fundamentos. Então, por que que são dois? O que será que tem, né? De diferente? Dois fundamentos. Então, sempre contrastes. Então, só essa introdução aí, o porquê que Jesus falava em parábolas e o que são as parábolas. E aí, agora, a gente vai entrar, então, nos dois fundamentos. É importante recordar que ele sempre utilizava temas do dia a dia das pessoas, né? Como um grande professor, um grande maestro, ele utilizava figuras simples que as pessoas ou viviam ou já tinham vivido aquelas coisas, né? Então, essa parábola ilustra muito isso, um pouco do dia a dia daquelas pessoas. Então, a parábola, vamos lê-la agora, ela é chamada parábola dos dois fundamentos ou dos dois alicerces. Essa parábola, ela se encontra tanto em Mateus, no capítulo 7, quanto em Lucas, no capítulo 6. Há uma pequena diferença, mas é basicamente a mesma parábola. Então, ela começa assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Então, essa é a parábola. A gente vê que ela tem uma estrutura bem simples, existe essa dualidade, esse contraste, mas as histórias são muito parecidas. Então, a gente vê aí que nós temos as duas casas e aconteceram coisas com essas duas casas idênticas. Então, vieram chuvas, vieram ventos e uma casa não caiu e a outra caiu. Então, vamos falar um pouquinho de como construir a nossa casa de uma forma que possam vir os ventos, possam vir as tempestades e a gente se manter firme e a nossa casa não cair. Vocês percebem que é tudo muito ilustrativo, é muito didático. E é muito importante observar que essa parábola ela é o final do sermão da montanha. o sermão da montanha, talvez o principal sermão de Jesus, onde tem ali os principais componentes do cristão, dos ensinamentos de Jesus. E no final, então, Jesus está dizendo isso, né? Todo aquele que escuta a minha palavra, a minha palavra, né? Que palavra é essa? É o sermão da montanha, né? Então, ela, essa palavra está realmente no finalzinho do sermão da montanha. Então, nós temos essa característica muito simples, né? Onde Jesus apresenta duas opções, de uma forma bem clara, né? Você escuta minhas palavras ou até as pessoas que não escutam as palavras, né? E fica muito claro qual é a opção a escolher. Isso era do dia a dia das pessoas. O que acontece é que nessa região é uma região montanhosa e quando chove, quando chovia, realmente vinha uma correnteza muito forte, né? E as casas que não estavam bem estruturadas eram realmente elevadas. Então, esse é um componente do dia a dia das pessoas. em Mateus, normalmente, quando fala, fala para os judeus. Então, ele falava para as pessoas dessa região que viam ou viveram ou escutaram sobre esses temas, né? Então, você vê que é uma parábola muito, muito clara. E tem um ponto aqui que é muito importante, que é Jesus nunca impõe nada. É sempre o livre-arbítrio que é colocado para as pessoas. Cada um tem a opção, ele convida, ele nos convida a uma escolha, né? O livre-arbítrio é sempre muito respeitado. E aí fica essa opção, né? Eu quero escutar as palavras, eu quero ser sensato, eu não quero escutar. Como é muito claro a melhor opção, então, por isso, a beleza desse ensinamento, né? Utilizar questões do dia a dia e fica fácil a escolha. E aí, assim, trazendo tudo isso um pouco para o nosso dia a dia, nós temos muitas tempestades a enfrentar, né? Agora, então, no momento que a gente está vivendo, quantas coisas a gente tem que aprender, tem que reaprender, tem que se... São desafios diários. E... Então, as tempestades sempre vêm. Então, vamos pensar, como que eu vou enfrentar essa tempestade? Ou mesmo, quando tem uma coisa muito boa, você realiza um sonho ou um projeto que dá certo, como que eu vou enfrentar também esse momento de felicidade, de superação, muitas vezes. Tudo isso, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Com os ensinamentos de Jesus, você consegue tanto seguir na tempestade, né? Que ele ajuda muito, mas nos momentos felizes, a gente, muitas vezes, a gente esquece, né? Porque está tudo bem, então, ah, está tudo bem, então, ah, essa semana não vamos fazer evangelho lá, não, vamos lá para o... nós temos um churrasco, não tem, sei lá, uma festa, deixa para lá, está tudo tão bem, deixa para lá o evangelho. E não é por aí, né? Eu acho que essa constância do alicerce, que é dito nessa parábola, é uma das coisas mais importantes, esse equilíbrio que a gente deve ter, tanto nas tempestades, quanto nas bonanças, né? E agora a gente tem o livre-arbítrio para fazer isso, e Jesus sempre deixa muito claro, tanto que ele sempre trabalha com as duas opções, quem escolhe somos nós, né? Tem aqui a frase do Chico, né, Rui? Então, uma coisa interessante é sempre lembrar, né, de que todos podemos construir, né? Agora, a questão é com que fundamentos, né? O Chico tinha uma frase que é bastante conhecida, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, o que nós construímos lá atrás, provavelmente nós estamos recebendo isso hoje, né? a vida sempre nos dá aquilo que nós demos pra ela, né? Ela retorna pra nós aquilo que nós demos pra ela. Essa frase do Chico ilustra que nós estamos sempre construindo e a partir de hoje estamos construindo um novo momento, uma nova, uma nova vida, né? Então, agora, a grande questão da parábola é o que é que nós estamos utilizando de fundamento, porque a gente pode usar várias doutrinas, várias formas de pensar, não é? Mas essa é a grande questão. Então, a forma como construímos nossa vida, nosso futuro, é realmente o ponto principal dessa parábola. E muitas vezes a gente, assim, a gente critica a religião do outro, a crença do outro, e não importa, na verdade, né? Importa que você tenha a sua fé e a sua determinação em seguir o que você acredita de uma forma honesta, né? E verdadeira. Então, muitas vezes o outro, ah, porque eu não gosto de religião tal, não gosto daquela, mas não é por aí, eu acho que a gente tem que respeitar e tendo uma base, né? Tendo o nosso alicerce, a gente consegue caminhar e tudo fica muito mais fácil. O Emmanuel, no Pão Nosso, ele vai dizer que o súbito valor dos homens moderados que registrando os ensinos e avisos da boa nova cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Então, ele, Emmanuel é incrível, né? Ele resume tudo muito facilmente. uma coisa que é muito importante a gente lembrar na parábola é que ela coloca para nós algo que é muito verdadeiro, que a tempestade ela chega, ela vai chegar, né? e é isso é importante a gente meditar que não só a tempestade vai chegar, mas é necessário que ela chegue, é necessário que essa as dificuldades como também as alegrias façam parte da nossa vida. Se nós não não temos isso, né? Se tudo é sempre lindo, maravilhoso, como é que nós vamos crescer espiritualmente, moralmente, né? Então, é importante essa parábola porque ela ilustra isso, que isso é um fato da vida, é um fato da nossa realidade nesse planeta, né? Aqui teremos aflições, mas também teremos momentos bons, mas esse processo de realmente se preparar, se preparar para um momento de dificuldade é fundamental, é isso o que Jesus vem mostrar, eu vou preparar uma base, um fundamento, porque eu sei que lá na frente eu vou precisar dele, né? E aí eu vou estar baseado em quê? Em que tipo de filosofia minha vida estará baseada para os momentos de provas? E acho que deu algum probleminha lá com a Claudinha e com o Roberto, deixa eu só ver se eles voltam, tá, gente? Deve ter dado algum problema na transmissão ou eles saíram sem querer. Dá só mais um minutinho, e eles estão voltando, tá? Tomei um susto aqui que eles desapareceram da tela, eu falei, ué? Deixa eu só ver se eles tiveram algum problema, se foi alguma conexão que caiu, tá bom? É, caiu lá para vocês aí, eu vi também que caiu aqui, eu acho que eles tiveram algum problema na transmissão, mas eles devem estar voltando rapidinho, tá bom? Tá bom? Aguenta um minutinho, a Eva está falando que não foi ela? Não sei não, hein, Eva? Só um minuto, gente, deixa eu só ver, eles estão voltando lá. Caiu, né? Caiu mesmo, né? É, voltou aí agora. Ah, então tá bom. Desculpa aí, pessoal. Acontece. Bom, então, nós estávamos falando dessa importância de nós termos essa consciência, de que esses são processos naturais e necessários para a nossa evolução espiritual que a gente passe por essas, por esses momentos de maior dificuldade, onde realmente nós vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, né? Porque o Espiritismo não é só a teoria, também é necessário a prática, como é que nós vamos realmente ter fé se no momento da dificuldade, no momento da prova, nós não colocarmos essa fé em prática, né? Então, esse é um ponto, é um ensinamento muito importante na na doutrina de Jesus, como também no Espiritismo, meu reino não é deste mundo, capítulo 2 do Evangelho, aonde ele vai dizer, a gente tem que se preparar, né? E o Kardec vai mostrar isso muito bem, a gente tem que levar uma vida espiritual, as coisas sem, né? se merecer as coisas da matéria, que também são importantes, mas importante ter essa noção, aqui nós estamos num período, mais pra frente, né? Já não estaremos mais nessa encarnação, então, essa consciência é importante. E agora me veio aqui uma coisa pra falar, vocês já agradeceram as dificuldades? Vocês já agradeceram os desafios? Porque quando eles aparecem, a gente não quer nem saber, né? Nossa, pelo amor de Deus, ai, que horror, eu tô com problema, eu tô com isso, com aquilo, nem gosto de falar problema, eu falo desafio, porque é mais leve. Mas será que eles não são pro nosso bem? Pra nossa evolução? e experimentem, porque eu já, eu não fazia isso, eu aprendi a fazer, assim, obrigado por esse desafio que eu estou vivendo, me esclareça, me ilumine, me guie, né? Pra que eu possa tomar as decisões mais sensatas. E aí, a gente vai evoluir, se a gente ficar negando as coisas e brigando com elas, fica tudo muito mais difícil, não é mesmo? Então, veja que isso é um processo, né? A primeira é, Jesus nos apresenta duas possibilidades, aqueles que já têm a maturidade espiritual, facilmente vão identificar o que é o melhor, né? Agora, depois, vem um segundo momento, né? Onde a gente realmente já tem consciência de que Jesus é o pastor. Porque quem é que pode nos dizer o caminho correto, né? Nós, humanos, encarnados aqui, não temos essa capacidade. Mas, existe alguém que foi guia, pastor, que realmente pode nos mostrar esse caminho, né? Então, é o segundo momento da nossa caminhada espiritual. é identificar Jesus como guia, como pastor, né? Porque teorias e filosofias existem muitas, né? Agora, qual é que realmente nós escolhemos para a nossa vida como aquela que nos dá um caminho justo, né? Então, para nós cristãos, nós temos esse entendimento que o melhor caminho é o caminho através do evangelho de Jesus, né? Aí, depois a gente vem num segundo momento, né? Que é tentar fazer um esforço o maior que seja para nos mantermos estáveis dentro desse caminhar. Porque ainda a gente varia muito e dependendo da situação, ou situações alegres, ou situações mais difíceis, ou a gente se desespera, ou a gente fica muito animado com alguma coisa, mas o espírito que já tem uma elevação, que já tem um caminhar, aí, um entendimento maior, ele mantém uma estabilidade emocional, tanto nos momentos de alegria, de euforia, como também nos momentos de provação. Então, esse é um segundo momento nesta escolha entre esses dois fundamentos. Olha que legal, enquanto o Roberto falava, eu fiquei aqui te ensinando a atenção nos comentários, e muita gente agradece, muita gente agradece os desafios, então, isso é a prova de que o seu alicerce foi construído no caminho de Jesus, né? Então, é muito bonito isso, muito legal, que bacana. Né? Acho que é isso. Então, por exemplo, o Caibar Schutel comentando essa passagem, ele vai falar da fé raciocinada e da fé cega, que tem, que tem muito, que tem muito a ver com isso, né? E o Kardec, no capítulo 18, lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vai comentar isso aí, é um parágrafo curto, que eu vou pedir licença para poder ler aqui, que vale importante, que é importante, né? Então, ele comenta essa parábola, são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade, é isso que a gente estava mencionando antes, a importância da estabilidade, que nós vamos ter à medida que a gente caminha, que a gente cresce, que a gente evolui espiritualmente, essa estabilidade nas coisas da vida terrestre, né? Então, existem momentos bons, momentos ruins, não tão bons, aonde nós vamos ter estabilidade para passar por esses momentos. Por quê? Porque nós temos uma base sólida, uma casa muito bem construída. e ele segue, eis porque todas as instituições humanas, todas as instituições humanas, não só as pessoas, mas instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquela palavra, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações, veja que é importante a renovação, e o rio do progresso, as arrastarão. Interessante aqui que Kardec não está falando só das pessoas, ele está falando também das instituições humanas, em todos os sentidos, desde empresas, qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de atividade social. Nós temos que ter essa consciência de que é importante construir essa casa, essa instituição, esse relacionamento baseado nessas nessas palavras de Jesus, porque no momento das dificuldades, nós vamos sim obter ajuda, intuição, para resolver os nossos problemas. e também nós conseguimos daí ter mais equilíbrio, não é fácil não, ninguém está falando que a gente é perfeito de jeito nenhum, mas a gente consegue ter mais equilíbrio e a gente consegue ver o copo meio cheio e não meio vazio, então sempre sempre ter essa esperança no olhar, esse entendimento de que esses desafios são para nós e vêm para nós e são por nós, isso é muito interessante, e aí fica mais fácil, fica um pouco mais leve, ninguém está dizendo que é, está tudo certo, não, é difícil, a gente cai, mas se a gente cai com alguém ajudando a levantar fica muito melhor, e aí o Roberto separou uma música do... Não, é uma poesia, é uma poesia, é uma poesia, na verdade é uma música mas é uma poesia, do Roberto Carlos, né? Então, eu acho que a gente encontra muitas pessoas que ainda não identificaram Jesus como guia e pastor, né? E eu acho que nós temos essa necessidade, nós temos essa saudade de Jesus, e é muito interessante, porque quando você começa a falar de Jesus para as pessoas, todas querem ouvir, todas querem, mas muitas ainda não identificam Jesus como guia e pastor, né? Então, essa poesia, ela vem mostrar um pouco isso, né? Que ele realmente é e que nós precisamos sim ter essa consciência, que nós temos em quem nos apoiar, né? Em todos os momentos da vida, em todas as resoluções, não só na vida pessoal, como também na nossa vida profissional, é necessário todos os dias ter isso como base, né? Como eu faço, como eu me comporto, como eu escolho, como faria Jesus, né? Então, isso é importante a gente levar adiante, né? Falar de Jesus para as outras pessoas. Então, essa poesia, ela fala, ela fala assim, um certo dia, um homem esteve aqui que tinha um olhar mais belo do que já existiu, e tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu, né? A sua voz falava só de amor, todo o seu gesto era de amor e paz, muita paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreendeu, que compreendeu a sua mensagem. Que além da vida que se tem, existe uma vida além, e assim, o renascer, o morrer, não é o fim. Tudo o que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos vai procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, mas também vai chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Eu acho que era um pouco isso na nossa mensagem, nos lembrar que sim temos um guia, que sim temos um pastor e que todas as nossas ações devem sim estar baseadas, fundamentadas nos ensinamentos de Jesus. E aí a casa não vai cair, né? Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade, viu? Gente, Roberto, Claudinha, depois que vocês foram tentando colocar os comentários, não dá tempo para vocês lerem, mas depois entrem, tem muito comentário interessante, do meio para frente que o povo começa soltado. É. Depois que o povo começa a se sentir em casa e aí começa a falar. Muita gente conhecida, o Vardo está aí. E, ó, a resposta é o Vardo estava aí, a Fá, minha cunhada, a Fabiana Matias estava junto. Ah, que gostoso. E hoje vocês tiveram um pepino na mão aí. O Rafael Papa estava com a gente hoje aí, que a gente tem aquele trabalho fantástico, né? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos estar juntos para o Parábolas com Jesus. Olha, nossa, meu Deus. E ele está lançando o Parábolas com Jesus 2 e no domingo nós vamos estar juntos falando do trabalho com ele lá. Ah, o pessoal de Aralacuá, lá do Redenção. Mas ele estava junto aí, está mandando um abraço para todo mundo. Claudinha, Roberto, de novo, muito obrigado. Foi realmente uma noite muito, muito agradável. Depois, realmente, entrem nos comentários. A Fabiana está falando que está com saudade desse casal na evangelização. gostoso. Mas aí, depois, vocês entrem nos comentários, tem muita coisa bacana, pessoal comentando, até para vocês, de repente, darem uma posição, darem um feedback para eles. E, mais uma vez, obrigado mesmo. Foi uma alegria, ontem eu comentei isso no finalzinho do estudo, do que eu estava falando para vocês. e foi muito bacana. Aquele que eu falo, além da gente estar falando de doutrina, quando fala com um amigo, então, é mais gostoso ainda. Tá bom? Muito obrigado, Matias, pelo convite. Realmente, sempre é muito importante falar de Jesus. Então, sempre que me vem um convite, é uma obrigação, assim, é uma alegria também, porque isso vai enriquecendo a nossa vida. Desculpa alguma coisa, porque foi a primeira vez que a gente faz uma live. quando você faz uma palestra, você vê as pessoas, qualquer coisa, você ajusta a palestra, né? E aqui, é diferente, né? É difícil, né, Roberto? Nós estamos sofrendo também, é complicado. Mas, olha, como eu te falo, tem mais gente hoje, tem um pessoal novo aí, tem um pessoal de fora, de Portugal, vocês viram que a gente colocou aí um rodafé. É o meu cunhado. É o meu cunhado. Ah, tá bom? Tá aí? Não, sim. Ah, que bom, porque foi coincidência, porque amanhã nós vamos estar com a Maria João, lá de Lisboa, fazendo uma parábola com a gente. Eu fiquei, na hora que eu vi, eu falei, será que é a mesa? Como é que ele descobriu? Ah, que bom, né? Eu falei, será que alguém ligado a Maria, porque a Maria vai estar com a gente amanhã, fazendo uma parábola também, lá de Lisboa. Isso é boa vontade, né? Porque vai lá, tá 11h30 à noite, né? Que legal, não, mas o chefe chama, a gente tem que vir. Vai, jóia. Gente, beijo pra vocês. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite, boa noite a todos, gente. Obrigadão. Obrigado. Ah, a gente perguntando, agora, desde quando você conhece eles? Ah, Cássio, fica quietinho. É, não falaram assunto. Tchau. Gente, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,